O investimento de agora em equipamentos ultrapassa 150 mil reais. As câmeras de monitoramento estão sendo instaladas em pontos estratégicos. 16 aparelhos nesta nova etapa do programa de segurança. Em locais que foram discutidos junto com a polícia militar, tendo em vista que nós temos um convênio com a polícia militar, que faz o monitoramento lá na sede da companhia, e esses 16 equipamentos estarão sendo utilizados para melhorar ainda mais a segurança pública da população. De acordo com o prefeito, desde a instalação dos primeiros equipamentos em 2014, na primeira parte do projeto, a cidade já obteve excelentes resultados. Nós tivemos uma redução muito grande nos crimes aqui do nosso município, principalmente com relação às tentativas de assalto em agências bancárias, que nós já chegamos a ter aqui em Coronel Vivido, até em uma das agências, a colocação de explosivo, mas tudo isso antes. Então, nós, comprovadamente, as câmeras de monitoramento são importantes para que a polícia militar, junto com as autoridades, façam esse trabalho da segurança da nossa população. O sistema de vídeo monitoramento pode ser acompanhado do gabinete. O avanço tecnológico tem ajudado bastante, incluindo a segurança. Nessa área, as câmeras de monitoramento passaram a ser utilizadas em residências, empresas e mesmo em cidades, com o objetivo de preservar os ambientes. E aí, tchau, tchau, tchau. Vamos lá.